Lembrando com o tempo, porque o PUBG, por muito tempo, tinha tipo quatro armas, tá ligado? E assim, era limitado? Era, e eles adicionaram muita coisa depois. Mas foi uma boa base pra eles começarem a trabalhar os balançamentos, não sei o quê. Porque não é uma loucura, entende? É, eles fizeram com calma, né? Foi. Eles fizeram com calma, é isso, né? Até porque o PUBG já nasceu, né, como o Battle Royale, digamos assim, né? Ele é, desde a sua concepção, o Battle Royale. O COD, ele entrou depois na onda, né? Naturalmente, como toda empresa que entra depois, porque vê que o gênero tá popular, a gente comentou isso, né, numa dessas lives, ela vai se ajustando, né? Ela vai se ajustando ali com o tempo. Pois é. Então, vamos ver como eles vão fazer isso agora. Ó, o Rodrigo Amato, uma do Ciccalfa, o Dave, faz o review do Cyberpunk at Runners. Cara, eu vi o primeiro episódio. E aí? Ah, legal, assim. Ele não gostou. Não, não, não é que eu não gostei, não. Não achei ruim, não, mas achei... Arroz com feijão ali. Ah, carinha de botar na porra do adolescente pra ser protagonista, tá entendendo? Ah, não é, eu ouvi. Claro que não. Tem o Johnny Silverman? Não, não, não. É outra, o Gui é outra galera, assim. É outra galera. É na cidade, certo? Entendi, entendi. Então, assim, aí é um adolescente. É, cara, é muito anime mesmo, a porra do adolescente órfão. Sai, cara, é sempre... Que tem que se virar nas ruas do futuro. Isso. Né, e enfim, ver como é... E se virar lá. É, não assisti ainda. É, não assisti ruim, não, mas é ok, entendeu? Não me empolgou, não, mas eu devo ver mais pra ver qual é. O João Cláudio mandou cinco reais, falou, o primeiro Zombies foi no World at War. Ó, inclusive, em Breaking Bad, é uma discussão sobre qual é o melhor jogo de zumbi. Code World of War, Resident Evil 4, Left 4 Dead. Left 4 Dead, né? Ou Resident Evil 4, tá o World at War, mas o do Black Ops foi muito, muito da hora. Mas, ó, eu te falei, o Assassin's Play se mandou lá atrás falando o que a gente acha do Resident Evil 4 Remake lançar pro Play 4 e não pro Xbox One. É, falaram isso, que não vai lançar pro Xbox One. É, mas aí tem que ver o que que foi, se foi a decisão da Capcom, ou se a Sonic pagou. Acho que a Sonic pagou ou não, porque se vai lançar pro Xbox Series, né? É, eu acho que eles poderiam, por exemplo, que isso não dá pra fazer do ponto de vista de codificação, eles poderiam lançar o, por exemplo, o Xbox One. O One X? Isso. O One X, ele tanca o Resident Evil 4 Remake, ele tanca. Não, cara, mas o PlayStation 4 tanca o One também. Então, aqui assim, putz, sei lá. É, o PlayStation, né, Mica? É que o PlayStation 4 versus o Xbox One tem ali uma diferenciinha de hardware. Rapidão, os caras falam... Não, 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 mas não é isso que eu tô falando não, tô falando o... Procura esse vídeo do Armeiro que foi lançado aí, deve estar na conta do código, que eu queria ver com vocês. Ó, Gustavo Rodrigues, eu como fã queria muito ver um código focado em Zombies, mas como não daria dinheiro pra Activision, a gente tem que esperar a boa vontade deles pra vez quando soltar o mapa minha boca em algum código. O do Armeiro, do... O do vídeo novo do Armeiro, vê se tá no canal do código. O Matheus Monek tá aí, mandou 10, 90, foi o Flamengo. Mais uma final, Matheus. Hoje, obrigado por todos os membros ontem, que você deu 50 membros do Flamengo do Esporte Clube. Dani Spide mandou o seu cara, cadê a parceria pra soltar uns Game Pass? O mês virou, é, pede lá pra Microsoft que a gente manda aqui à vontade, queria muito. É, a gente manda sim, é. O William Amaro falou, e esse controle do Flow Games, vocês são demais, e hoje o dia é o melhor canal de Game News, parabéns, obrigado, William, é o controle personalizado aí. Esse controle é muito massa. Mas ele falou, Rico Games que deu pra gente, né? Ah, legal, legal. Foi o Rico Games que deu esse controle do Flow Games. Legal, legal. Cadê? Maneiro. O Helbert River mandou 20 reais, Cold War e Vanguard deram água, mais fácil encontrar a partida multiplayer do MW19. Vocês acham que o MW2 vai ter multiplayer no nível do MW2019 e que pode vir de base entre jogadores multiplayer e o Battle Royale? Cara, eu acho que sempre pode, é porque assim, eu sou um cara que praticamente não joga o multiplayer, eu só jogo o Battle Royale, mas sim, mas sempre extremamente popular. José Romano falou, qual a dificuldade de você jogar o último Guard of War? Eu joguei normal mesmo, que é onde eu vou jogar. Você zerou no Ultra Hard? Eu zerei, eu zerei no, acho que eu zerei no Ultra Hard, mas ele não é muito difícil não, cara. Eu fiz no Hard e foi difícil, cara. Você esqueceu, eu acho, porque eu joguei no Ultra Hard lá e o primeiro inimigo te dá o tap, você morre. É, cara, é meu assiste. Eu acho que eu não zerei no Ultra Hard, agora, nossa, é porque assim, não tem, infelizmente, não, não tem troféu para isso no jogo. Não, no PC, no PC. Tá, tá ali, vamos assistir isso aí, ó. É, esse Gunsmith aí, ó. É, mas talvez tenha em português, dá uma olhada do DBR, talvez tenha em português. Carlos Alexandre virou membro, muito obrigado, Carlos. Ô, Mica, é muito difícil, cara, é muito difícil, ainda mais as Valkyrias, cara. Agora eu não lembro, ele não é One Hit Kill, é? Cara, é quase isso, viu? É, quase. E ele regenera a vida, você dá porrada nele e você não bate o suficiente e recupera a vida, é muito sinistro. É. Ah, é, verdade, eu lembro disso. Eu, 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 não, não zerei nesse modo, não. No New Game Plus, dá para fazer, bota esse da Playstation aí, talvez seja. Porque não tinha troféu para eles, senão eu zeraria. O quê? Não, não, não é esse, não. Agora, sofrer à toa sem troféu? Não tem o Carol Brasileiro, então vai lá naquele mesmo, vai. Não é, galera, sofrer à toa sem troféu, sem conquista, por fora. Mas o, 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 no hard, o só hard, né, foi legal de fazer o... É, não, não, no hard, eu, por padrão, essa pergunta, não sei se vale para todos, não sei quem fez aí a pergunta, mas eu, por padrão, gosto de escolher um depois do normal. Tem jogos que tem lá, fácil, muito fácil, normal, difícil, muito difícil, impossível. Sim. Eu gosto de ir no difícil. Sim. Um abaixo do muito difícil, um abaixo do ultra hard. Boa. Né, que eu acho que dá um desafio mais legal ali e tal, pro meu jeito de jogar, né. Boa, Mica. Ó, o Vinéco mandou se ficar em saudade quando você comprava cortes e deliciava com tudo, seja zombas, multiplayer e campanha. É, esse novo, só não vai ter zomba, mas o resto vai ter. O Marlon mandou se ligar e falou, para mim, as skins exageradas e palhafatosas tiram completamente a imersão do jogo, dos motivos que eu abandonei o Ozone. É, fica sério, mas a maioria gosta, então, né. Marcelo Gomes, um novo membro, muito obrigado. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Inclusive. Esse é o vídeo do Armeiro que foi lançado ontem, não é isso? É. É. Inclusive, ó, Mica, The Last of Us Part 1, o remake, eu joguei no hard também, foi difícil, viu? Dificinho, dificinho. E você sabe o que é incrível, Gui? Ele no modo sobrevivência, cara, eu vou dizer para vocês, ele se torna um jogo mais legal. É mesmo? Sabe por quê? Porque você verdadeiramente raciona a munição. Sobervive. Exato. Você verdadeiramente busca os recursos, sabe? Você verdadeiramente vai no stealth. Bota o fone aí. Vamos lá, ó, como a gente fez o design para o Modern Warfare 2. Vê se tem legenda em português. Às vezes tem. Não. Tá, deixa assim mesmo. Deixa assim. Vamos lá. Olha lá, ó. Kiruanda. Vamos ver. Olha lá, o Gunsmith. Como que eles fizeram o Gunsmith do Modern Warfare 2? Intel Drop. Tá, para aí, para aí, para aí, para aí. Você viu, né? Dá um pause aí. Tá, dá um pause. Então, isso é o que falaram aqui no chat, eles têm exatamente isso que falaram. Então, muito legal, e isso vai ajudar para caramba. Que se você libera, é exatamente o que falaram aqui. Se você libera um attachment para uma arma, ela automaticamente está liberada para as outras da mesma família. Então, isso é muito legal. E aí, pode ser que, por exemplo, você tem que ocupar, mas você tem que ocupar tudo. Você tem que ocupar tudo, mas é uma vez só. Você vai ter que ocupar toda hora que tiver arma nova e tal. O Drake BR mandou 10 reais e falou, igual em 2018, é difícil mesmo, no New Game Mais Very Hard. Aí, é verdadeiro desafio. Só dar que só as dificuldades fáceis, inimigos 1.level na sua cara. É, sinistro. Eu estou ligado... É, eu lembro disso, mas eu não terminei nesse modo, não. Pois é. Se eu fosse platina, eu ia. Vai lá, vai lá. O New Game Plus é legal, cara. O que que deu para a gente entender aqui? É que você vai comprar uma skin para uma arma. Aí, aquele exemplo que ele deu, vermelho. E todos os attacks que você colocar nessa arma vão... Assim, é muito mais complexo do que o que eu falei. O que eu falei era muito mais simples. Você bota a skin e ela só não muda. Nesse, não. Você vai mudar o attachment, o attachment vai mudar visualmente, mas vai estar com a skin. Isso aí é uma coisa você fazer com... Ah, vermelhinho ali, só. Agora, tem uma skin muito complexa e eu quero ver como é que eles vão fazer isso. Então, é. Mas o que eles estão prometendo é justamente que vai... Você vai mudar os attachments e vai ficar a skin. É, a solução que a gente estava esperando, né? A solução que a gente queria. Só que é o que você falou, David. Se tiver um vermelhinho e tal, beleza. Mas se tiver uma skin... Eu não sei como é que... Vai ser realmente milagroso, cara. Se eles fizerem isso do jeito que eles mostraram aí. Você quer ver, Mondônia? Procura aí. Alg, Pirate Ship. É Codio Arzoni. Bota assim. Alg. Ó, Marcelino Max virou membro. Muito obrigado. O Gustavo Alves mandou 10 reais. Ah, você viu o novo tempo para cobrar cá? E não vi ainda, cara. Na verdade, eu não vi nem a... Você gosta? Eu vi os três primeiros. Uhum. Eu e o Diego. Esse negócio de mudar acessórios, arma e skin, continuar normal. Tem no mobile há muito tempo, ó. No mobile já tem. Ó, só para lembrar, vai ter a Open Beta do MDW2. No PlayStation antes, né? É 16 de setembro agora. Lucura, né? É o jogo da Xbox. Uma foto. O Leonardo Melotti mandou 10 reais e falou... Boa tarde. O que vocês acham que vai acontecer com a franquia Codio? Questão de exclusividade e gameplays após a efetuação da compra. Cara, essa novela aí... Essa novela ainda vai, viu? Tá longa. O David falou que teve mais coisa hoje. É, o que eu acho é que... É, essa aí que foi. A terceira. Vai continuar saindo no Play. É isso aí. Tenta botar na tela esse aí. Nossa, bonita isso aí. Bota full screen isso. Não vai, deixa assim. Só bota para a galera ver. Ó, essa skin aí, que está à direita, essa é a skin da AUG do Flying Dutchman, né? É a porra do navio pirata. É bem feito pra cacete e é muito elaborada. Parece um barco e tal. E aí, assim, eles vão conseguir fazer esse nível de personalização em tudo quanto é attachment, né? É, então, é esse nível. Se for um vermelhinho, beleza. Mas isso aqui, é isso que a gente estava falando. Mas vamos ver. Mas bom que isso são coisas que a comunidade já pediu há muito tempo. Mas vai multiplicar o trabalho deles em 100 vezes, né? Pois é, exatamente. Vão ter que contratar os caras que fazem as skins no Fortnite aí para ajudar, né? Porque eles aí sabem. Ou eles vão fazer a cana e a Valve, porque vocês não sabem como a Valve faz as skins do Dota. A galera, a comunidade faz. E eles aprovam e botam no jogo. Eles aprovam e botam no jogo. É, né? Pô, com a safadeza, a Valve. A Steam é muito a cara da Steam fazer isso. É, muita cara. Mais Steam que isso é impossível, cara. Augusto César acabou de virar membro. Muito obrigado, galera. Estamos a 10 minutos, tá? 10 minutos do evento. Para a gente ver o que vai ser mostrado, o que vai ser anunciado. O que eu mais espero realmente é o Warzone 2, ver esse mapa novo, ver a loucura que vai ser. Porque, cara, eu lembro quando tiveram os eventos épicos do Warzone, como foi foda. Quando abriu o estádio, quando explodiu o Verdansk. Cara, é muito... Você vai voltar a jogar? Ah, eu devo voltar, né? Boa. Eu ia te perguntar uma coisa. No que você mais tem horas? Hum, GTA? Destiny 2? Não, GTA 5. 15 mil horas. Warzone. Não? Destiny... É entre esses dois aí, ó. Cara, eu acho que... Colocar multiplayer aqui. É provável o Warzone, viu? Porque eu joguei por mais tempo Warzone. Eu acho. Porque o Destiny 2, eu joguei por um tempo que cracudo, não sei o quê. E depois eu falei, cara, eu tinha que... Não sei se calar, eu larguei total. O Warzone, não, mano. Você pegou aquele bode de... Não bode, mas você, tipo... Não bode. É, muito vício, exato. Eu fiquei uns dois anos... É... Uns dois anos jogando todo dia Warzone. Então, eu acho que Warzone... Caraca, várias horas por dia. Da hora. Loucura.